Dor no peito muito intensa que vai para o braço esquerdo, uma dor que aperta, que deixa a pessoa com muito suor, todo o corpo sudoreico, frio, aquele suor pegajoso. Essa é uma das características mais comuns do infarto. Mas você sabia que um infarto pode vir sem dor no peito? É o que chamamos de infarto silencioso. E neste vídeo eu vou te ensinar como identificar um infarto silencioso, quais são as pessoas que podem ter esse tipo de infarto e muito mais. Então fica até o final para você aprender direitinho sobre esse tema. O infarto, mais comumente, ele tem dor no peito que aperta ou muitas vezes uma dor lancinante que a pessoa sente como se estivesse tendo uma faca no peito. Se você já teve infarto, gostaria de saber de você se não foi assim. Algumas pessoas também associam a dor com uma dor no pescoço e na mandíbula, uma dor que ela vai irradiando e pode ir também para o braço esquerdo. Mas tem um porém. O braço direito em alguns pacientes também podem ter dor e alguns pacientes referem dor nos dois braços. Já aconteceu isso na minha prática clínica. Alguns pacientes com infarto, além da dor no peito, vão ter sudorese, um suor pegajoso, frio em todo o corpo e a pessoa vai ficando pálida. A boca vai ficando meio roxa ou até mesmo muito branca, parecendo que o sangue da pessoa sumiu. Essa é uma característica das pessoas que estão infartando, o infarto clássico. Mas tem pessoas, principalmente mulheres, depois dos 60, 70 anos de idade, indivíduos afrodescendentes, pessoas que são diabéticas. E tanto os diabéticos que têm um bom controle ou até mesmo o diabético que também não tem ou aquele que toma e não toma insulina. Qualquer diabético. E também, como eu falei anteriormente, pessoas que já são mais idosas passaram dos 80, 90 anos de idade. Mas tem um porém. O infarto, ele pode vir com outras queixas e não é só sem dor, mas ele dá alguns sinais importantes. Pacientes que estão tendo um infarto, às vezes não tem dor, mas podem ter falta de ar, a chamada dispineia. Essa falta de ar, ela pode vir de repente, subitamente, porque o infarto é uma oclusão, um fechamento da artéria coronária. Essas artérias que ficam por fora do coração. Quando essa artéria se fecha, o paciente já pode ter falta de ar. Pois aquela necrose, ou seja, aquele músculo cardíaco que está sendo lesado por falta de suprimento sanguíneo, ele vai sofrendo e vai perdendo a força contrátil do coração. O paciente, ele pode ter falta de ar, a chamada dispineia, em repouso ou aos esforços e ser um infarto. Então, esses indivíduos que eu falei, indivíduos negros, mulheres, afrodescendentes, idosos, muito acima dos 80, 70 anos de idade, eles podem ter um infarto sem dor e a primeira manifestação ser a dispineia. Outro sintoma, apesar de ser silencioso um infarto, pode vir com desmaio. O paciente pode ter a primeira manifestação de uma isquemia silenciosa, a falta de sangue naquele coração, arritmias malignas que fazem com que a pessoa desmaie. Alguns pacientes, eles podem ter um risco relacionado a isso. A obstrução daquela artéria coronária, apesar de não dar dor no paciente, pode fazer com que tenha arritmias malignas. E se o paciente sobreviver e acordar novamente, ou seja, voltar de uma parada cardíaca espontaneamente, ele pode ter esse desmaio, configurado por outras pessoas, como uma parada cardíaca que ele teve e voltou. Às vezes, para o leigo, é muito difícil identificar se a pessoa está desmaiada ou se está em uma parada cardíaca. Isso é muito importante também. E eu tenho vídeos aqui para vocês, que eu vou deixar aqui no card, explicando o que é uma parada cardíaca de um infarto de outros sintomas. Outro sintoma que pode acontecer no infarto silencioso, a pessoa não ter dor, ela pode ter soluço. E o soluço é explicado pela necrose, pelo infarto da parede inferior do coração. A parede inferior do coração, ela repousa sob o diafragma. E a irritação daquela região ali do pericardo, em contato com o diafragma, faz com que a pessoa soluce. Eu já tive pacientes na minha prática clínica que estavam infartando e tinham soluços que começaram há poucos dias. E são soluços que são difíceis e refratários a qualquer tratamento. E o paciente, ele era diabético e já era mais idoso. Então fica uma dica aqui para vocês, de pessoas que estão soluçando, que isso pode ser um infarto. A pessoa que está soluçando, que não melhora, que tem fatores de risco para ter um infarto, tem colesterol elevado, fuma, é diabético, é uma pessoa mais idosa, às vezes é uma pessoa negra, às vezes é mulher. Todos esses fatores são fatores predisponentes para um infarto silencioso. Por isso, reconhecer esse tipo de paciente em um sintoma diferente, quer dizer que pode ser sim um infarto silencioso. E essa é uma dica importantíssima que eu deixo aqui para vocês. Outro sintoma que pode ser um infarto silencioso, que é aquele infarto que não dá dor no peito, é o paciente que está limitando para fazer suas atividades. Não porque ele sente dor no peito. Na verdade, ele está sentindo muito cansaço para fazer pequenas caminhadas, pequenas atividades. Então, o cansaço ao fazer um esforço físico pode ser um indício de uma isquemia silenciosa. Os pacientes, geralmente pacientes já são idosos, já têm uma idade mais avançada, pode ter esse tipo de isquemia, que é a falta de suprimento sanguíneo na região do miocárdio, fazendo esses sintomas de falta de ar aos esforços. Como eu falei anteriormente, a falta de ar pode vir subitamente e ser um infarto. Mas alguns pacientes, eles têm uma progressão inicial com uma falta de ar ao fazer grandes esforços, que vai se limitando a pequenos esforços, até o ponto de ele se cansar para fazer qualquer atividade. O paciente, ele não tem dor. Talvez ele esteja em nenhum desses grupos de riscos que eu falei. No caso de pacientes que são idosos, pacientes que são afrodescendentes, pacientes que são diabéticos ou pacientes que têm uma idade avançada acima dos 80 anos de idade. Mas presta atenção numa coisa importantíssima. Mas presta atenção que eu vou deixar aqui uma síndrome muito importante que acontece em um infarto. Na verdade, o paciente tem dor no peito, mas depois ele para de ter dor e vai tendo um infarto progredindo. É a chamada síndrome de Wellens. O caso é o seguinte, geralmente são pacientes do sexo masculino que fumam. São tabagistas inveterados. Esses pacientes, eles têm uma dor no peito muito forte e essa dor no peito faz com que ele procure o pronto-socorro. Porque essa dor preocupou ele. Ele sabe que não está bem. Ele sabe que as coisas não estão legais. E daí, quando ele tem essa dor no peito, ele vai no pronto-socorro e depois a dor passa. Isso porque o infarto, ele obstruiu aquela artéria e depois recanalizou. Então ele fechou a artéria e depois o trombo abriu novamente. É como se tivesse entupido o cano e depois o cano tivesse aberto espontaneamente. Entretanto, esse paciente tem risco grave de vida, pois aquela isquemia ainda está ativa. É a chamada síndrome de Wellens. O paciente tem uma obstrução na artéria de mais de 90%, passando apenas um fio de cabelo de sangue e pode ter um infarto a qualquer momento. Esse paciente, ele teve a dor, foi no pronto-socorro e agora não tem mais dor. É um perigo e um risco de vida se ele não for internado, se ele for liberado para casa. Eu espero que nesse vídeo eu tenha trazido informações importantíssimas para você. O infarto silencioso é uma entidade que deve ser conhecida por todos vocês. Agora eu gostaria de saber de você. Você conhece alguém que teve um infarto sem dor? Ou então você conhece alguém que já infartou? E quais foram os sintomas dessa pessoa? Comenta aqui para mim. A sua opinião é muito importante. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu. Você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então a partir de R$4,99 por mês você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia.